Agora você confere uma inauguração maravilhosa, um restaurante incrível com uma gastronomia única. Bar e Sushi Santo Antônio. Valmir, mais uma casa para comemorar? Sim, mais uma casa para comemorar junto com toda a população de Ribeirão e região. Um novo empreendimento com proposta diferente para atender todos os gostos. Do oriental até uma pizza ou um lanche, aqui a gente... Olha isso! Valmir, quer dizer que aqui a gastronomia tem um mix, o cardápio é amplo? Isso. A gente tem o oriental com a assinatura da família Guiá, mas a gente está entrando numa outra área que é na parte global, que é para atender todos os gostos. Se você quiser um filé, um bacalhau, uma lagosta, uma coxinha gourmet, a gente tem, que é justamente para você trazer toda a sua família e que a gente possa atender todos os gostos de uma maneira completa. Hugo, hoje é o dia de comemoração, mais uma casa abrindo. Conta para a gente, hoje chega Santo Antônio, Bar e Sushi. E por que Santo Antônio? Muito boa noite! Antes de mais nada, é um privilégio recebê-la, não só você, como em todos os seus grandes telespectadores e, inclusive, já estão convidados aqui para virem conhecer o Santo Antônio. O Santo Antônio nada mais é que um elo, uma homenagem feita através da ligação que o Brasil tem com o Japão. Então, os arquitetos, a uso, a arquitetura, que responde por todas as casas do Grupo Família Guiar, foram muito felizes na apresentação do conselho do projeto e nós abraçamos de corpo e alma. Santo Antônio, na parte oriental, homenageia a primeira colônia agrícola no Brasil, instalada na Fazenda Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E na questão, na homenagem brasileira, um grande santo querido por todos, o Santo Casamenteiro. Então, se deu o Santo Antônio. Hoje, nessa inauguração super bacana, nesse espaço lindo, mais uma obra TAP, hoje aqui prestigiando. Sim, Lelinha, nós estamos aqui, um empreendimento que já tem cinco anos e está maturando, que, poxa, o movimento está muito bom, o hotel está bombando. Agora, com a inauguração do Santo Antônio, a gente está muito satisfeito, aumentou muito a frequência no hotel, veio agregar, né? A gente tinha um propósito, né, Lelinha? Quando a gente fez um residencial com paper use, com serviços acoplados, hotel e um mall embaixo, o representante comercial, o cara que está viajando, ele teve o que fazer durante... não ficar preso dentro do quarto de hotel e deu resultado. Olha, olha que espetáculo, cara. Foi muito bom, foi muito bom, a gente está muito satisfeito, nosso propósito foi atingido, graças a Deus, a gente está muito feliz. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri